Olá, boa noite, muito obrigado mais uma vez por você estar acompanhando a programação da TV Câmara Eletim. No Câmara Entrevista, a prestação de contas dos vereadores, antes de conversarmos com o vereador Serginho, que é o nó que vem hoje mostrar seu trabalho para você, a gente deve também dizer a você que no programa passado anunciamos que estaria aqui o vereador Oldra, conforme a agenda, mas não foi possível devido a um problema particular do vereador, ele não conseguiu gravar com a gente, então por isso está o Serginho hoje, mas em seguida o vereador Oldra vai estar fazendo a sua prestação de contas também. E também, como os demais vereadores que já passaram por aqui, o último entrevistado foi o vereador Fernando Barpe, os vídeos já estão no nosso canal no YouTube. Vereador Serginho, como os demais seus colegas que já passaram por aqui, você vai ter 10 minutos no primeiro bloco, depois a gente tem intervalo e você vai ter depois mais 10 minutos para fazer a sua prestação de contas para a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara e você fique à vontade para você fazer a sua primeira parte da explanação. Quero primeiro agradecer a oportunidade da TV Câmara, agradecer ao Laune, ao Morganti e toda a equipe da TV Câmara pelo belo trabalho que vem desenvolvendo no nosso Poder Legislativo. Um boa noite aos espectadores, à nossa comunidade, especialmente às crianças que estão nos escutando. e vim fazer um pouquinho da prestação de conta desses quatro anos, que está se aproximando aí. Um pouquinho do papel do vereador. O vereador é muito limitado, o vereador tem um grande trabalho, mas ele é bastante limitado. Qual o papel verdadeiro do vereador? O papel do vereador é fiscalizar o prefeito e aprovar as leis. Mas dentro de todo esse trabalho, quem conhece o vereador do vereador, é o segundo mandato dele, aonde que a gente veio de uma classe muito humilde, de um bairro muito humilde, mais um bairro de trabalhador, fazendo um trabalho sempre voltado à nossa comunidade. Nós iniciamos esse último segundo mandato em 2013, aonde tivemos a oportunidade de ser presidente dessa casa legislativa, é a segunda autoridade do município, e sempre trabalhando junto com a prefeitura, sempre pensando o melhor para a nossa comunidade. Então, em 2014, tive a satisfação de estar na presidência dessa casa. Aonde que a gente fez diversos trabalhos, investimento na TV Câmara, também tivemos um projeto de interpreta de Libras, que foi uma luta, e viemos suprir uma lei que já existe no Estado, no Brasil, que é falar é fácil, quero ver se realmente aconteceu. E a gente, graças a Deus, começamos no nosso mandato, e foi graças a Deus que agora já tem, tem já o Interpeto de Libra, e também a gente dá oportunidade para as pessoas também, os surdos, para poder acompanhar o nosso trabalho na Câmara do Vereador. Falar um pouquinho também das conquistas durante esses quatro anos que a gente esteve aí, a gente teve muita conquista que a gente fez durante esses quatro anos. Então, a gente também quer destacar um pouquinho, bem rapidamente, como o tempo é curto, para a nossa comunidade também saber o que o vereador durante esses quatro anos fez. Nós vamos destacar aí a questão da regularização dos terrenos. Isso é uma luta de muitos anos, já desde quando eu iniciei em 2009, a gente já iniciou e estamos dando continuidade à regulação dos terrenos da 167, que é ali do Presidente Vargas, lá no Progresso, no Cristorei. Hoje já foi feita uma lei através de muito empenho desse vereador, mas de outros vereadores também, mas especialmente desse vereador que lutou muito para ser feita uma lei em Porto Alegre, que é onde que os nossos deputados fizeram uma lei, foi sancionado pelo governador, onde que aquelas casas do Cristorei, que são em torno de 593 casas, onde que muitas pessoas não têm a sua escritura. E agora, com essa nova lei, ela vai poder, cada um que mora lá, que prova há mais de cinco anos que está ou com contrato ou com água e luz, elas vão poder regularizar, não precisando mais buscar o primeiro dono, que antigamente você tinha, até podia fazer, mas você tinha que fazer o quê? E achar o primeiro dono para fazer o contrato direto para poder fazer a sua escritura. E agora, com esse trabalho de muitos anos de luta, está sendo feito esse... Essa regularização ainda, falta os últimos detalhes, acho que a qualquer momento, até o final do ano, eu acredito que já vai dar. Alguns já fizeram, mas alguns ainda que não têm vão poder fazer essa regularização. Falar um pouquinho também da luta pelos bairros da nossa cidade, os mutirão, os asfaltos que estão acontecendo, pedido desse vereador. Ali tem a rua Demetrio Arpini, que era uma importante artéria, que dá acesso à BR-153, que dá a entrada do bairro Progresso. A Constantino Coleto, que é uma rota de ônibus, que é uma luta de muitos anos que tinha, aí um pedido desse vereador junto com a nossa comunidade, junto com o nosso prefeito, junto com nossos secretários. Também tivemos uns avanços lá na Secretaria de Saúde, onde nós, esse vereador, juntamente com toda a sua equipe, solicitou os carros para aquela saúde da família, que viessem alguns carros, eu acho que foi comprado, se eu não estou enganado, um ou dois carros, que foi exclusivo para o bairro Progresso, para aquele posto de saúde. Também que é um pedido desse vereador, que a comunidade necessitava, os profissionais dessa coisa tinham. Também quero destacar a questão da luta também, quando foi a falta de remédio, a falta de coisas que nós tivemos, sempre tivemos do lado da comunidade, lutando, mostrando o caminho, o nosso trabalho do dia a dia. Porque o trabalho do vereador não é só fazer as leis e fiscal ao prefeito, mas temos os trabalhos sociais, social, que a gente faz. Nós trabalhamos muito no nosso gabinete, o nosso gabinete é sempre aberto à disposição da nossa comunidade, onde nós fizemos muita orientação, aonde e como encontrar os seus direitos. Então, nós trabalhamos muito, desde documentação, como é que se faz, como é que a gente trabalha, toda a nossa equipe, a nossa equipe está sempre à disposição. Nosso gabinete é bastante movimentado, que bom que a comunidade vem nos procurar, nós somos uma referência para a nossa comunidade, para ajudar, sempre mostrar o caminho. Nós não podemos fazer muita coisa, que nem eu disse lá no início da entrevista, que nós temos muito limitado. Mas dentro das possibilidades desse vereador, sempre pudemos fazer as coisas para a comunidade. De um jeito ou do outro, a gente mostra o caminho. Então, por isso que a gente fica muito feliz da comunidade nos procurando, e a gente está aí para ajudar sempre a nossa comunidade. Também nesse 2014, a gente quer falar um pouquinho, que a gente teve uma oportunidade, e aqui agradecer o nosso partido, agradecer o nosso prefeito, a nossa vice, que deram uma oportunidade para esse vereador também estar na frente da prefeitura. Tivemos uma semana enquanto prefeito, é um orgulho para nós, para a nossa comunidade, para as pessoas que às vezes não acreditam que podem estar em qualquer lugar das outras pessoas. Basta é você ter vontade, é você ter luta. Eu tive a oportunidade de ficar como prefeito uma semana, onde muitos projetos passaram pelas nossas mãos, e a gente teve a oportunidade de fazer. Então, a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade, e dizer para as pessoas que não desistem, que, olha, uma pessoa que veio da classe humilde, de um cara que foi menino de rua, de uma pessoa que lutou muito, e teve essa oportunidade de chegar onde a gente chegou. Claro, a gente tem muita coisa ainda para conquistar, junto com a comunidade. A gente se emociona porque, assim, sabe o quanto é difícil, a gente como de bairro, a gente como humilde chegar onde a gente chegou. Então, a gente fica muito feliz, e agradecer sempre às pessoas que deram a oportunidade para esse vereador estar aqui representando a nossa comunidade. Hoje, o vereador não é mais só do Bairro Progresso, o vereador é de todas as cidades, os 100 mil habitantes que tem dentro da nossa cidade. Então, é um grande avanço que a gente tem, a gente está aqui fazendo essa prestação de conta, temos muita coisa ainda a mostrar para a nossa comunidade que queremos continuar o nosso trabalho sempre que a gente puder, e fazendo sempre, com muita humildade, com muito trabalho, com muito carinho, com muito amor pela comunidade que a gente tem, e vai continuar sempre fazendo as coisas para a nossa comunidade, que é o nosso papel enquanto vereador. Vereador Sérgio Alves Bento, popular Serginho do Partido dos Trabalhadores, é o nosso convidado de hoje para fazer a prestação de contas do seu mandato para você no Câmara Entrevista. Vamos para um rápido intervalo, e Serginho volta logo em seguida para falar mais 10 minutos para você do trabalho dele enquanto vereador nesse segundo mandato que ele está aqui no Poder Legislativo. Voltamos em seguida. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos, estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. O que é a Política? Conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou Sociedade. Arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos. Democracia. A democracia surgiu como sistema de governo na Grécia, tendo a cidade de Atenas como origem. No século V a.C. teve o seu apogeu. A palavra democracia tem origem no grego demos, povo, kratos, governo. Acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessões plenárias e ordinárias, todas as segundas-feiras, às 19h. Pela TV Câmara, através do canal 16 da NET. Pela internet, através do site www.erexin.rs.leg.br ou pelo telefone 2107-7100. Então, estamos de volta com o Câmara Entrevista, Prestação de Contas. Hoje, a presença do vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Sérgio Alves Bento Popular Serginho. Serginho já falou 10 minutos no primeiro bloco, e como os demais vereadores que passaram, tem mais 10 minutos para fechar a sua Prestação de Contas no nosso programa de hoje. Serginho, então, mais 10 minutos. Então, continuando o nosso trabalho, Prestação de Contas, falando um pouquinho das conquistas, aquela sinaleira que tem na Machado de Assis, esquina com a Espírito Santo, também foi um pedido desse vereador, junto com outros colegas. falando um pouquinho dos alagamentos que deu nos últimos anos, no último ano, esse ano que passou, deu os alagamentos, especialmente na Rua Santa Marta, na Rua Santa Alice, na Rua Santa Bárbara, na João Guilherme da Fonseca, onde foi feita uma grande mobilização, junto com a comunidade, para que se resolvesse. E esse vereador estava sempre à frente dessa luta junto com a comunidade, onde a gente conseguiu, graças a Deus, já resolver a maioria dos problemas de alagamento naquela região. Onde a gente trabalhou muito, junto com a Secretaria de Obras, junto com o nosso prefeito, junto com a Defesa Civil, enfim, todas as pessoas que se enganjaram a resolver aqueles problemas que foi desviado a água atrás da Rua Santa Marta, pelo potreiro do proprietário, conseguimos desviar a água com a autorização dele, conseguimos fazer uma tubulação na Santa Alice, hoje é uma realidade, aquelas casas não têm mais os problemas de alagamento. O asfalto, onde foi feito, foi feito o mutirão, foi feito arrumado, colocado, onde vocês vão ver depois essas fotos, como é que era e como é que ficou hoje. Também falar um pouquinho da luta sempre para nós trabalhar a questão do lixo, que é fazer as limpezas nos bairros, é trabalhar as pessoas, conscientizar as pessoas para não jogar lixo. Isso é muito importante. Falar também um pouquinho da luta e uma conquista que foi feita este ano, ainda do ginásio esportivo, do Petit Vilagem, onde desde 2009 nós começamos os trabalhos, a luta para conquistar aquele ginásio junto com a Associação de Moradores, junto com o Orçamento Pessoativo, junto com o nosso prefeito, onde foi uma longa discussão, demorou bastante, mas hoje é uma realidade, onde nós nos organizamos junto com a Associação de Moradores, nos fizemos, porque ali é onde, naquela região, nós não tínhamos um local de lazer, um local onde as pessoas pudessem usufruir de um lazer, nós tínhamos ali onde que hoje pode ser beneficiado pelas 700 crianças que tem no colégio Irianismo de Farina, onde que elas saíam dali, iam até o Progresso para fazer educação física, hoje elas têm, longe de 200 metros do colégio, onde elas têm um ginásio, que possam fazer a educação física, onde os idosos hoje têm um local para se reunir, onde a Associação de Moradores tem um local hoje para poder se reunir, fazer suas reuniões, definir as coisas que vêm em encontro da comunidade, onde que a comunidade pode usufruir de toda a estrutura que tem, então foi uma conquista muito grande junto com nossa comunidade, onde que a gente teve uma emenda do parlamentar, do deputado Marco Maia, de mais de 263 mil, onde que foi um trabalho há muito tempo, a gente começou e dizendo da importância que eu precisaria esse ginásio naquela região. Também a gente tem outros trabalhos com as escolinhas, é o nosso caro chefe das escolinhas, nosso trabalho social, projeto Cidadania Esporte, e aqui a gente também quer agradecer toda a equipe de trabalho, porque não é só o Serginho, é toda a equipe, esse projeto é envolvido vários professores, vários profissionais, as pessoas que trabalham com nós, a gente tem que agradecer todos, a gente faz um trabalho muito grande na questão da valorização da família, da valorização de estudar, da valorização de ir para a igreja, da valorização do ser humano, da valorização entre eles para fazer a integração na sociedade, eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente tem um carinho muito especial, é uma das minhas bandeiras, que eu lutei muito por essa, para não ver nenhuma criança fora do colégio, para aquelas crianças que muitas vezes não tem o pai, não tem a mãe, mas que elas tenham um carinho com toda a nossa equipe, e aqui assim, a gente tem que realmente agradecer toda a nossa equipe, não vou fazer não para não esquecer de ninguém, todas essas pessoas que sempre nos apoiaram, os patrocinadores, que sempre nos acreditaram no nosso trabalho, que estão acreditando, quantas crianças que nós conseguimos recuperar, trazer para que voltem a estudar, para que eles tenham uma convivência melhor com a família, quando a gente tem nossos profissionais que fazem aquele trabalho de conversar com eles, de formação, a coisa mais importante que tem uma formação para ajudar as nossas crianças, então a gente fica muito feliz de poder ter esse trabalho, de poder ajudar, de poder participar todo esse trabalho com essas crianças, e se você vê o quanto que a gente conseguiu já de ter hoje os filhos daquelas pessoas que faziam a escolinha com nós, hoje está conosco, então para nós é muito gratificante, quando você faz o dia de você ir para fora, de você ir fazer um dia de lazer, uma vez por ano a gente sempre sai para fora, vai para a piscina, vai para uma atividade diferente, ou dia, os encontros do dia dos pais, o dia que a gente tem também, o dia das mães, que a gente tem um trabalho muito forte na questão com as mães, do dia das mães, de uma homenagem, eu acho que é uma forma de agradecer aquelas mães de ter sofrido, de ter seu filho, de estar acompanhando aquelas pessoas que nos acompanham, principalmente os pais que acompanham, com certeza o pai que acompanha seu filho não vai perder seu filho, então a gente fica muito feliz de poder fazer esse trabalho com eles, a participar dos campeonatos municipais, onde nós tivemos várias conquistas, mas não é só a conquista que nós queremos, nós queremos a participação, a importância de a gente poder fazer a integração na sociedade, e hoje você vê uma criança hoje que se transforma, que faz uma faculdade, que tem a sua empresa, que está trabalhando, isso para nós é gratificante, então por isso esse trabalho é um trabalho que a gente faz há mais de 20 anos, é um trabalho que a gente tem assim um coração, bota o coração na ponta da chuteira para esse trabalho, porque a gente é apaixonado por esse trabalho, falar em criança, como a gente teve uma infância muito difícil, então a gente fica, fala em criança e me emociono, porque tudo que eu passei e hoje estou aqui fazendo um trabalho, mostrando um caminho e dizer que pode, independente de classe, você pode, desde que você queira, então a gente fica muito feliz de hoje estar aqui representando essa classe tão sofrida de trabalhador, mas que assim, com muita cara, com muita humildade, e o Serginho é aquele que você sempre conhece, não vai mudar nunca, vai ser aquela pessoa humilde, aquela pessoa que vai estar sempre sorrindo, vocês nunca vão ver o Serginho triste, mas sempre pensando nas crianças, não quero ver nenhuma criança sofrendo, não quero ver nenhuma criança fora do colégio, essa é a luta do Serginho e vai se continuar sempre que eu puder. Também quero destacar a homenagem que eu fiz para o colégio Dom Pedro II de 50 anos, naquele colégio, um colégio muito importante para a nossa comunidade, para a nossa região, onde que eu tive a oportunidade de começar o supletivo naquele colégio, também fiz uma homenagem ao São José, o colégio São José das Irmãs, que 100 anos das Irmãs aqui, onde também eu tive uma passagem de estudo nesse colégio, a homenagem também para o voto e contoculação que a gente fez para o colégio Irani, Jair Farina, estou destacando esses três colégios, são os três colégios que eu tive a oportunidade de estudar, no colégio Dom Pedro, depois o colégio Irani e depois o colégio São José, então é uma satisfação muito grande de ter feito a homenagem para esses colégios que eu tive, que eu fiz parte da história desses colégios, então fico muito feliz onde que sempre eles me abriram as portas e eu tive uma satisfação muito grande de estar dentro desse colégio e dizendo da importância que tem esses colégios para a nossa cidade, para a nossa região, quantas pessoas já foram, já, esse colégio formou e um deles está aqui falando com vocês da nossa comunidade. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe da TV Cano pelo belo trabalho que vem fazendo, dando-nos a oportunidade para nós, também quero agradecer a nossa comunidade por nossa, por acreditar nesse trabalho, agradecer a minha equipe, que eu não posso deixar nunca a minha equipe porque eu não faço nada sozinho, sempre faço com a equipe e a gente tem muito, muito, muito mesmo, agradecer a essa equipe, essa equipe é maravilhosa, todas as pessoas que estão ao lado do Serginho, trabalhando, ajudando, desde os patrocinadores, desde as mães, desde as crianças e um abraço muito fraterno, principalmente a nossas crianças de todo o Brasil, especialmente a nossa cidade de Erechim e a nossa escolinha que tanto a gente gosta. Um grande abraço e até a próxima. O vereador Sérgio Alves Bento, popular de Serginho, então foi aí quem fez a prestação de contas no nosso Câmara em entrevista de hoje. O Serginho, que foi presidente aqui da casa, como ele já disse, que é um dos vereadores mais humildes, um menino de rua que conseguiu chegar à representação da nossa comunidade e achei um fato bem importante e muito bem destacado pelo Serginho. Assim como os outros vereadores que passaram por aqui, o vídeo do Serginho em seguida com a sua prestação de contas vai estar no nosso canal do YouTube. Agradecemos a você que acompanhou mais uma prestação de contas dos vereadores aqui do Poder Realizativo e convidamos para que continue acompanhando essa prestação de contas porque a comunidade não deve só cobrar do vereador, deve também procurar acompanhar o seu trabalho e a gente imagina que com essa prestação de contas do Serginho, quem votou no Serginho, quem gosta do Serginho, enfim, teve uma boa oportunidade para isso. Na próxima semana vai estar aqui fazendo a sua prestação de contas o vereador Araújo do PTB. Convidamos você para que continue acompanhando esse trabalho aqui da TV Câmara do Erechim. Boa noite a todos e até a próxima semana então. E aí E aí E aí E aí E aí